Considerado o maior goleiro do mundo, veio passar férias no Brasil a convite do Flamengo. Os craques rubro-negros foram apresentados a ele e no campo da gávea, Iaxin pôde exibir-se em leves exercícios. Iaxin, o Aranha Negra, o maior goleiro de todos os tempos, esteve no Rio de Janeiro em 1965, ano do quarto centenário da cidade, e fez questão de vestir a camisa rubro-negra. E trouxe só!